Estamos de volta, meus queridos e minhas queridas, pra mais um vídeo de Pokémon TCG Online, rapaziada! E como prometido, vamos ao tutorial básico de como que você aí joga o joguinho de cartas do Pokémon. Seja aqui no jogo online, ou seja de maneira física mesmo, comprando as cartinhas pra jogar com o seu amigo aí, tá? Se você gostou do assunto, gosta de Pokémon, gosta de cartas de Pokémon, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações, pois temos vídeos novos muitas vezes aí durante a semana, quase todos os dias, beleza? E agora vamos pra esse tutorial, eu vou jogar contra um NPC chamado de Tyson aí e a gente já vai começar, beleza? Beleza, desafiei o nosso querido Tyson aí, né? Tô com um baralho de água ali, ele com um baralho fogo e grama ali. Vai levar uma certa vantagem e desvantagem da minha pessoa aí, né? Beleza? E a primeira vez o que acontece, rapaziada? Como que funciona o jogo do Pokémon aqui, né? Vocês jogam a moeda pra ver quem vai começar primeiro, quem começar primeiro já vai poder colocar uma energia no Pokémon, mas não pode atacar, é como se fosse Yu-Gi-Oh! mesmo. Mas antes disso, a gente vai ter que escolher, né, um Pokémon básico pra colocar como titular aqui, né, o Pokémon ativo do jogo. Você pode colocar um Pokémon ativo, que é o Pokémon que você vai atacar, o Pokémon ativo do oponente, e cinco Pokémon aqui no banco de reservas aqui, que vai ficar ali esperando pra entrar ali, que se você recuar o seu Pokémon ativo ou o seu Pokémon ativo for derrotado, tá? A gente tem duas Magikarpos aqui, eu vou colocar uma como ativa, aí o meu oponente coloca uma também, e a gente pode colocar o tanto de que a gente quiser aqui no banco até cinco Pokémon, se você tiver na mão aí eu só tenho uma, então vou colocar só a Magikarp mesmo, beleza? Quer dizer, ele começou com o Bellsprout ali, né, e ele já começou a jogar, né, como é NPC, sorteou quem ia começar, mas tem que jogar a moedinha mesmo pra saber quem vai começar primeiro, tá? Pra ganhar a partida, muito simples, rapaziada, muito simples. Cada vez que você começa a partida, você tem um baralho de 60 cartas aproximadamente aí, e você tira seis cartas pra compor as cartas de prêmio aqui, e elas ficam viradinhas pra baixo, você não sabe que cartas são essas cartas aqui, beleza? Cada vez que você derrota um Pokémon inimigo, você consegue um prêmio, a não ser que esse Pokémon tenha falando na sua carta que quando você derrota ele, você consegue dois prêmios ou por efeito de alguma outra carta, beleza? Se você acabar com seus prêmios aqui, você ganha o jogo, ou se seu oponente não tiver nenhum Pokémon aqui no banco de reservas, e você derrotar o Pokémon ativo dele, mesmo se você tiver seis prêmios, né, cinco, tiver mais de dois prêmios aí, você ganha a partida também, tá? Porque ele não tem nenhum Pokémon no banco pra substituir o titular, beleza? Tranquilo. Temos várias cartas aqui, né, cartas de estágio dois, por exemplo, e um, que no caso é esse Dodriu aqui, eu não posso jogar, eu tenho que jogar um Dodu na mesa, e no turno seguinte eu posso evoluir esse Dodu aqui, jogando um Dodriu em cima dele, tá? Temos cartas de item, cartas de apoiador, cartas de treinador também, que eu não estou com elas na mão aqui por enquanto, tá? E cartas de energia. Energias servem pra você utilizar, equipar um Pokémon pra você atacar ou fazer algum efeito com aquele Pokémon. Aqui, ó. Com uma energia, a Magikarp dá 30 de dano, mas você tem que jogar duas moedas, e se uma delas for coroa, o ataque não fará nada. Ou seja, você tem que tirar duas caras pra Magikarp acertar 30 no Pokémon adversário ali, tá? Só que o que a gente vai fazer, rapaziada? A gente pode usar, tipo, as cartas de magia no Yu-Gi-Oh! aqui, que são as cartas de apoiador aqui, ou as cartas de item também, pra buscar coisas do baralho, tá? Esse, esse Wally aqui, o treinador Wally, eu vou buscar uma carta de evolução, e já vou evoluir a minha Magikarp ali, que está no, no campo ali, né? Uma pena que a outra carta do Oito Gairos, que é melhor do que essa, deve estar nas cartas de prêmio ali, porque ela não encontrou no baralho, né? Então vamos evoluir esta daqui. Beleza. Já vou colocar uma energia aqui nela, né? Você só pode equipar uma energia por turno, tá? A não ser que você utilize um, é... um item, uma carta mágica, uma carta de apoiador, né? Entre aspas aí, tá? Cartas de apoiador você só pode usar uma vez por turno, cartas de item você pode usar algumas vezes aí por turno, quantas vezes quiser, né? Vamos lá. Carta de item, vou pegar aqui duas, essa carta aqui permite que eu pegue duas energias do meu baralho, básicas, tá? Vocês vão ver que tem mais energias do que essas quando você for jogar, tá? E agora eu passei a minha vez, porque o meu Gairos só consegue atacar se eu tiver no mínimo três energias ali, né? No caso, uma energia de água e duas energias do tipo normal. Eu vou dar 80 de dano, tá? Beleza? Em contrapartida, eu vou dar 10 de dano em cada Pokémon do banco aí, né? Beleza? Meu e do oponente. Beleza, tomei 20 de dano ali. Mais um turno aqui, ó, que eu posso embaralhar a mão do adversário aqui, mas eu não quero, porque eu tô cheio de energia. Não posso atacar ainda, né? Infelizmente. Eu vou ter que esperar aí pra dar um ataque no Ipembel no próximo turno. O problema é que agora, né? O problema é que o Ipembel vai me envenenar agora, né? É um problema bem sério aí, né? Fazer o quê, né? Ele tirou a carta de evolução e ele tá com o Ipembel na reserva ali, né? Caraca, hein? Envenenou, hein? Puts! Vamos acertar a moeda pra desenvenenar? Vamos lá, né? Beleza. Vamos botar o Lapras aqui na reserva. Bota na reserva. Isso. A gente já coloca aqui. Eu vou matar esse Ipembel logo aqui, né? Beleza. Ele tem resistência, na verdade, né? Por causa desse item que ele equipou aqui, tira 20 de dano a menos com o meu ataque ali, né? Infelizmente, tá? Beleza. Próximo turno aí. O oponente jogou... Fez um efeito da carta ali, né? Então, não fez efeito nenhum porque ela não conseguiu acertar a moeda. Eu vou ter que colocar meu Lapras aqui, que vai ser o jeito, né? Essa mão tá meio bem ruim, inclusive, né? Vamos colocar essa energia aqui, que é uma energia que quando o Pokémon é derrotado, o Pokémon volta pra minha mão, tá? E agora eu só posso utilizar aqui esse ataque aqui, porque eu preciso de três energias pro Lapras atacar, tá? Eu tenho que pegar uma carta de treinador do meu baralho, que também são cartas bastante interessantes aí. Cartas de item ou cartas de apoiador, tá? Eu creio que eu vou pegar... Deixa eu ver... Aqui, ó. Vamos pegar essa carta aqui, que eu vou comprar a carta pra cada Pokémon básico do oponente ali, tá? Beleza? Eu sei que ele não tem nenhum lá, mas é bom deixar guardadinho assim que ele colocar itens Pokémon na reserva aí, tá? Beleza? Acertou o ataque ali, né? Já trocou meu Pokémon. Já perdi meu Pokémon, né? Fazer o quê? Pelo menos eu não tomei um ataque com Lapras ali, tá bom demais, né? Beleza? Tranquilo? Aqui tá bem ruim, rapaziada. Bem ruim mesmo, né? Porque eu não tenho mais Pokémon na reserva, tá? Eu vou até pegar essa carta de item de treinador aqui pra eu pegar um Pokémon do tipo água do meu baralho, né? E já colocar aqui no banco, porque senão vou estar bem complicado aqui pra mim, né? Tá complicado do mesmo jeito porque esse Uping Bell aqui tá bastante chato, hein? Muito chato. Vamos usar isso aqui, tá? Vamos usar isso aqui. Vamos pegar um Articuno. Cadê o meu outro Articuno? Hum, o outro tá nos prêmios também, tá? Vamos pegar esse Articuno aqui. Beleza? Pegar o Articuno. Já vou colocar na reserva, já vou equipar um item aqui e já vou curar o meu Lapras ali, bonitinho, né? Beleza? Deixa curado ali, né? Porque por enquanto eu quero simplesmente equipar o meu Articuno aí enquanto o Uping Bell me mata. E pode matar o Lapras, não tem problema nenhum não, tá? Beleza? Tranquilo? Eu quero voltar depois com o meu Articuno aí dando 120 de dano e todos os Pokémon dele aí, tá? 120 não, 100 de dano. Beleza? Já aguentou mais um turno. Se eu tirar energia vai ser bom, né? Mas se eu não tirar energia no próximo turno vai ser complicadinho, hein? Vou comprar uma carta aqui, vai. Beleza? Um Seeking, né? Deu muito certo, não. Mas enfim, vamos passar que é o jeito. Beleza? Vamos lá. É, o problema é aquele Ludicolo ali. Eu vou te contar, hein? 80 de dano. 80 de dano, né? Vai dar ruim demais isso aqui, hein? Ainda bem que ele errou o efeito. Beleza? Levei mais um dano ali, infelizmente, né? Meu Pokémon vai morrer. E aí minha estratégia é o seguinte. Eu vou voltar com o Porygon aqui, porque eu quero deixar o Articuno na reserva ali, né? Caramba, hein? Não veio energia de novo, hein? Vamos baralhar a mão então, vai. Baralha a mão aí. Beleza. Agora sim, hein? Agora sim, hein? Beleza? Já equipa o Articuno aqui, né? E aqui eu vou procurar um Pokémon do tipo água e já colocar na minha mão também, tá? Beleza? Eu vou querer... Vou querer o Vaporeon, vai. Vou querer o Vaporeon porque eu tenho o Eevee na mão aqui. Já coloco o Eevee e eu não consigo evoluir nesse turno. Eu não consigo jogar essa carta, tá vendo? Eu só posso evoluir esse Eevee aqui no próximo turno, rapaziada. Beleza? Então vamos lá. Beleza, tranquilo. Eu tenho que tomar cuidado ali porque... Eu vou te contar, viu? Ele descartou a mão. Tá bem ruim essa partida aqui. Bem ruim mesmo. Minha mão veio ruim. Eita, envenenou e confundiu. Mas que delícia, hein? Caraca. Caraca, hein? Beleza. Beleza, me poupou o trabalho do outro turno. Vamos lá. Vamos subir o Articuna aqui agora. Eu já tô com energia suficiente ali pra atacar com 100 de dano nele ali, né? Beleza. Já evolui aqui. Vou botar o Dodu aqui. E agora a gente vai atacar aqui com 100 de dano aqui. Vento gelado na cara desse Whipping Bell aí, né? É, 100 de dano assim, né? Porque ele tava com um item ali. Vamos pegar um prêmio, tá vendo que eu falei com vocês? Se eu pegar os 6 prêmios, eu ganho, né? No caso, agora falta 5 pra mim e 2 pro oponente, tá? Beleza. A situação tá complicadinha aqui pra mim, hein? Complicada. Caramba, hein? Caramba. Aquele Vick Trebel ali na reserva ali, meu amigo. Tá complicado, tá complicado. Tá, vamos lá. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar uma energia no Dodu aqui. Porque, rapaziada, cada Pokémon tem o seu custo pra recuar, tá vendo? Recuar uma bolinha. Quer dizer que ele precisa descartar uma energia pra recuar. Alguns Pokémon não tem custo de recuo, né? Então você pode recuar ele tranquilamente sem custo de recuo nenhum, tá? Recuei aqui logo pra matar esse Bellsprout aqui logo, né? Pra forçar ele e vir com o Ipimbel ali, né? Com o Vick Trebel. Mas ele não veio não, né? Beleza. Não tem problema nenhum. Trocou meu Pokémon de novo, infelizmente. Né? Na verdade não, né? Na verdade ele envenenou e confundiu. Que beleza, hein? Que beleza, hein? Deu bem ruim isso aqui, hein? Tá, vamos contar com o Vaporeon aqui então. Eu vou tentar atacar aqui pra ver se eu acerto a moeda. Hum, errei. Puts. É, aqui deu ruim, hein? Deu muito ruim. É, eu tô tentando, né? Tô tentando aqui, né? Se eu ver que ele vai morrer eu recuo o Articuno, tá? Eu vou tomar mais 30 de dano na próxima. Errou a moeda. Beleza, 10 de dano. Mais 30 dá 90. É, não vai matar, né? Não vai matar. Então eu vou tentar dar mais um ataque aqui, vai. Acerta, por favor. Obrigado. Isso aí. Toma. Beleza. Tranquilo, mais uma energia. Ótimo. É, já veio com Ludicolo ali, o que não é bom, né? O que não é bom de jeito nenhum. Deu ruim, né? Você não usou efeito... Ah, tá. Beleza. Caraca, hein? É, aqui eu acho que a gente não ganha não, hein, rapaziada? Aqui a gente não ganha não. Tá difícil aqui, hein? Ludicolo dá 80 de dano, né? E o problema é que o... Que o Vaporeon... É... Dá só 70 de dano e não vai matar ele, né? Mas beleza. Toma aí. 70 de dano, né? E aí agora ele vai matar o meu Pokémon. Ele só tem uma carta ali de prêmio. Ele vai ganhar a partida. Não tinha o que fazer. A gente saiu com a mão bem ruimzinha, né? Então, demorou... Demorei pegar a energia, então... O que eu tinha o que fazer? Eu tentei fazer o melhor que eu pude aqui. Mas, basicamente, é isso que você... É assim que você joga o Pokémon TCG, rapaziada. Desta maneira que eu ensinei pra vocês, tá? Tem várias cartas mágicas, entre aspas, aí como referência ao Guiô. Que é cartas de treinador. Cartas... Cartas de item. Pokémon que você evolui. Você tem que jogar por cima da outra carta. Energias que você equipa pra atacar. Enfim, rapaziada. É um tutorial bem basiquinho aqui. De como que você... Como que você joga o Pokémon TCG. Seja na forma online, que é nesse joguinho aí. Ou seja na forma de cartas mesmo, física aí. Como você compra os baralhos pra jogar com seus amigos, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo. De onde você pode baixar o jogo no computador. Pra você jogar, tá? Próximo vídeo eu vou ensinar pra vocês como que você instala no celular, tá? Já que esse jogo não está disponível pra todos os celulares. É mais pra tablet mesmo, que tem uma tela bem maior, rapaziada. Beleza? Se você gostou desse vídeo, bem explicadinho aí, né? Pena que a gente não conseguiu ganhar a partida. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. O importante é jogar e mostrar pra você aí como que funciona. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui embaixo no canal, beleza? E agora eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo live gameplay. E... Até mais! Até mais!